Responde uma pergunta pra mim então Por que você joga desse jeito Tem tipo Nasceu com alguma doença mental Alguma coisa do tipo Que a gente precise saber Tipo DAL Mal de Parkinson Alguma coisa do tipo Ou nasceu com demência mesmo Alguma coisa assim Estômago adernal O que que é Fala pra mim qual que é o seu problema aí É divertido Ah é divertido Então realmente você tem problema de cabeça Eu te aconselho Seriamente a procurar Um psiquiatra Porque porra mano O cara tumultuar a play dos outros E falar que é divertido Meu truta Teria que tomar um pau da tua mãe Teria não Você não acha que você deveria ter tomado Uma surra da tua mãe Ou do teu pai Pra você Tipo virar homem Ter colherão Colherão roxo Tu deve ser o que Da Paraíba no mínimo Ou do Rio Grande do Sul né Porque porra Essas atitudes aí Paulista tu não é Paulista tu não é Já começa por aí Porque Paulista não faria isso Nenhum faz isso Não é fácil jogar assim mano Mas ninguém quer jogar assim cara Entendeu Eu não quero jogar de escudo cara Já não basta os hate Que eu tomei Pra gridar o escudo Pra pegar óleo no escudo Mano Você acha que eu vou Tipo Cara eu quero fazer uma play bonita Mano Ó a diferença Eu quero fazer uma play bonita Com 20 kill Com kick scope de sniper Com kill a 400 metros de sniper Tá ligado Fazer um squad wipe Pegou a diferença Isso é divertido pra mim Agora você pegar a porra De um escudo E ficar igual um retardado Besta no meio do mapa Você acha que isso é Você acha que isso é legal mano Tipo na tua cabeça Isso é legal Realmente Tipo Não Você responde com sinceridade Pra mim Você acha que jogar de escudo Pra você quando Ter uma fight com alguém Você pôr o escudo no meio Estunar o cara E matar ele Estunado Você acha isso legal Responde com sinceridade Isso é legal pra você Responde isso aí pra mim mano É legal pra você Isso que tu faz Não é justo Mas é divertido E você gosta de coisa que Responde pra mim Você gostaria se fosse com você Agora fala pra mim Você acha legal É divertido Agora me responde Se for contra você O que que você acha Ah você acha que se tá no jogo É pra usar Entendi porque que você não clica né Entendi porque que você tava com o Zikio Hum É normal né Tem gente que procura Uma dica pra você Tem gente que procura Evoluir A gameplay Trabalha a mira Joga sem anima Assista desligado Pra treinar a mira Tem gente que Instala o programa O iLabs Lá no PC Pra treinar a mira do mouse Tá ligado Fazendo o tracking Cara Tem gente que evolui Agora tem cara Que Pô Nem em live tá Aí entra na partida Fazendo graça Porque acha divertido Mano Sinceramente Ó Uma dica pra você Muda teu pensamento Cara Ou desinstalo o jogo Mano Porque isso aqui Não é lugar pra você Ficar tumultuando A play dos outros Tá ligado Ou você Mano Você é youtuber Cara Tá ali no teu nome Youtuber Nome em gambá E faz umas patifaria Dessa velho Faz umas play da hora E posta no youtube Mano Você acha que o Nine O Tony Boy Fica fazendo essas gracinhas Truta Você acha que quem O Flames Fica fazendo essas gracinhas Quem que fala Fala o nome aí Pra mim De alguém Bem famoso Que Que é Que tu segue Que tu Leva como inspiração Porque eu acredito Que essa pessoa Que você leva Como inspiração Nunca fez isso Velho Entendeu Eu não vou jogar De termita Que tu limpa o escudeiro Pô Se eu for jogar De termita Eu gosto de jogar De faquinho Que nem eu falei É que nem eu falei É a play bonita Eu mato um Viro pro outro E dou uma facada Pronto Deito dois Agora eu vou Pô termita E o molotov No 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 loadout Porque tem uns Uns erruela Dentro da play Pô cara Sério Chamei na call Só pra Só pra te falar Essa parada Muda tua visão De jogo Porque isso aí Mano Isso aí Vou te falar Eu vim aqui Te falar Mas eu aposto Que metade Do lobby Te denunciou Eu aposto Tu é jogador De pc Peraí Tu é jogador De pc Mano Se você Continuar Nessas ideias Eu não te dou Uma semana Uma semana Pra você tomar Um shadow ban E ficar 5 dias Sem jogar Ou até 15 Que 5 dias No mínimo Mano Eu não te dou Uma semana Pra você Estar de shadow ban Na conta Porque isso irrita Quem joga Sério Player que Tipo Tem skill Mano Os cara Vai te Fuder Até umas horas Eu mesmo Eu tô falando Porque eu fiz Eu te denunciei Da partida Te denunciei Todas as opções Que tinha Até de shit Mano Tá ligado Todo mundo Vai ficar com raiva De você Cara Isso não é play Faz uma play Da hora Entendeu Cara Essa parada É zoada Demais Isso aí Só fala Isso que Só fala Isso pra você Mano Porque Cara Na moral Mesmo Na moral Essa parada É feia Eu fui trocar Com você Na casinha Botou o escudo Na frente Aí Pulou pra dentro Do bagulho E correu Ali Eu já vi Que você era Sem skill Aí Depois Beleza Tu foi lá Estunou E matou Com M4 M4 Escudo Mano Cara Cara Se tu Grava Essas paradas E põe No YouTube Mano Se tu Põe Essas paradas No YouTube Pelo amor De Deus Seu canal Nunca vai Crescer Irmão Entendeu Eu também Tenho Canal No YouTube Olha lá Meu nome Live Freak Games O YouTube Eu entrei Num grupo De Whatsapp Aqui Mandei Um link Do meu Vídeo O cara Reconheceu Meu nome Ele falou Caralho Você que é o Freak Joga muito Por que Porque eu nunca Fiz Mano Eu nunca Nem no Warzone 1 Nem no 2 Quase 4 5 anos De gameplay Só nesse Jogo Nunca Nunca Pus um escudo Pra tumultuar A partida De ninguém Nunca Taquei Uma stun Em alguém Nem stun Eu tenho No loadout É fumaça E faquinha Nunca Nunca Joguei Uma stun Nunca Joguei Uma flash Nunca Joguei Uma granada De gás Nunca Joguei Sem techs Nunca Joguei Frag Nos outros Nunca E sempre Pego 20 25 Kill Tá vendo A diferença Tá vendo O que É skill Não tô Perdendo Parte Do jogo Sabe por que Porque Quando eu faço Um squad wipe O bagulho É bonito Mano É bonito De ver Tá ligado Vira clipado Irmão Não é um bagulho Que você tá Com uma stun Um cara Tá tudo cego Você vai lá Deita os dois Que nem uns Merda No mapa Entendeu Não tem como Inventar Regra Pros outros Porra Vai jogar Competitivo Pra tu ver Se tu fazer Isso Mano Primeiramente Na ranqueada Do code Aqui Nem tem Escudo Pra você Equipar O máximo Que tu vai Conseguir usar Desses bagulhos Que eu falei Lá Stun E granada De flecha O máximo Porque o resto Não tem É proibido Utilizar No competitivo Em geral E o que não é Proibido Pelo próprio Jogo Os players Os pro players Americanos Proíbem o bagulho Que nem ataque aéreo Eles entraram Em comum Acordo Todos eles Los Angeles Los Angeles Guerrilhas Atlanta Phase New York Subline Entraram Todos eles Em comum Acordo Que não é Pra usar O ataque aéreo Dentro das partidas Entendeu? Não precisa Tipo Virar uma regra Do jogo Porra É bom senso Viado É bom senso Mano Eu escudo Mano Eu nunca achei Bonito Essas play Viado Ninguém Acha isso Bonito Mano É isso Que eu tô tentando Te falar Viado Ninguém Acha isso Bonito Só você Cara É só você E os que fazem A mesma coisa Tá ligado Que porra Viado É Mano Por exemplo Se tu troca Comigo ali Viado Você Jamais Viado Você Jamais Não Jamais Cara Você ia clicar Em mim Jamais Sinceridade Total Você Jamais Ia clicar De frente Comigo Mano Se tu não põe Aquele escudo Da primeira vez E da segunda Você tinha morrido E você sabe disso Você sabe disso Você ia tomar Um rasgo Fudido Viado Entendeu E você atrapalhou Minha play Que eu tava gravando Pro youtube Por causa Da tua salhaçada Tá ligado Aí você fala Que a bom senso Não sei o que Porra Você tá atrapalhando A vida dos outros No game Irmão Você tá atrapalhando A vida dos outros No game Deixando o povo Riteado Tiltado Contigo Viado E você quer que nem Porra Ainda bem que eu tô falando Imagina quantos caras Que tá se mordendo De raiva De você Imagina quantos Que não te denunciou Nessa partida Que nem eu tinha falado Pra tu Ô mano É só isso aí Eu vou vazar Porque eu tenho que gravar Mais vídeo aqui Mas porra Muda esses pensamentos Isso aí pra mim Qualquer paulista Qualquer cara Que esteja Mais no centro Do Brasil Minas São Paulo Mano Mano Qualquer cara Que vê você fazendo Essa play Vai te zoar Vai te hatear Vai te denunciar Mano Porque Mano Nós Pô Tem nego aqui Que joga Desde os 10 anos de idade Mano Eu tenho 23 Eu jogo Desde os 10 anos de idade Pra ver você fazendo Uma parada dessa Dentro de um game Isso aí pra mim Você tem bosta Na cabeça Você não tem cérebro Você tem bosta Na cabeça Pra mim É por isso Que eu tô falando Eu vou vazar aqui Mas fica a dica Você tá fazendo Um papel De tipo Moleque total Papel de gente Que tem demência Tá ligado Não é papel De player De jogador É pra ser hilário Mesmo E nunca esqueça Dessa carro aqui Nunca esqueça Porque porra Isso é papel De porra Sem zoeira nenhuma Cara Se tu pegar O escudo No multiplayer E gritar Lá pegar A camuflagem Mano Tranquilo Tá ligado Os cara vai te atear Um pouco Vai Mas você tem que Gridar o bagulho E é isso Mas porra Agora Tu entra dentro De uma partida De BR Irmão Com escudo É feio demais Essas paradas Tá ligado Cara Pro teu bem Se tu tem canal No youtube E quer crescer Um dia Esquece Essa parada De fazer gracinha Dentro de partida Tá ligado Você vê os Que faz gracinha Que é streamer É os caras Mais ateados Da face da terra Irmão Tu pega Aquele cara Lá Que ganhou As mil Partidas De Verdansk Mano Quando você Fala Do cara Que ganhou As mil Partidas De Verdansk O que Que você Lembra O que Que todo Mundo Lembra O cara O cara Entrava Dentro Dez Minas Na Porta Pegava O escudo E se Escondia Dentro Do banheiro Da casinha Pra ele Ganhar As mil Partidas Entendeu É o que Você lembra Do cara Agora Você Vai falar Um Capture Da vida Você Sabe Que os Malucas Amassas É a skill Deles Essa É a diferença Tá ligado Do streamer Que faz Gracinha E do streamer Que joga Pra jogar Bem Tá ligado Então Fica a dica Aí Vou Sair fora Mas Fica a dica Aí Muda Esses pensamentos Aí Porque Pra todo Mundo Esse É pensamento De bosta Na moral Falou Aí Tchau Tchau